Vou ensinar sim a pureza a dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu avô, na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu avô, na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu avô, requebre, requebre você, meu avô No meu sirimbó, requebre vovô Eu fui no mato morena, fui tirar cipó Muito longe eu vi um batuque parecido carimbó Eu fui no mato morena, fui tirar cipó Muito longe eu vi um batuque parecido carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Lá, 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 lá Lá, 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 lá E aí